Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. E dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens, o amor, as adorações, os louvores, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho à divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ó vontade divina e adorável, eis-me aqui ante a imensidade da tua luz para que a tua eterna bondade me abra as portas e me faça entrar nela para formar toda a minha vida em ti, vontade divina. Assim, pois, prostrado ante a tua luz, eu, a menor entre todas as criaturas, entro, ó adorável vontade, no pequeno grupo dos filhos do teu Fiat Supremo. Prostrado no meu nada, suplico e imploro que a tua luz me revista e eclipse tudo que não te pertence, de modo que já não olhe, nem compreenda, nem viva senão em ti, vontade divina. Esta será, pois, a minha vida, o centro da minha inteligência, a raptora do meu coração e de todo o meu ser. No meu coração, não quero que volte a ter vida o querer humano. Expulsá-lo-ei de mim, e assim formarei o novo Éden de paz, de felicidade e de amor. Com ela serei sempre feliz e terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui, prostrado, invoco a ajuda da Santíssima Trindade para que me admita viver no recinto da Divina Vontade e assim regresse a mim aquela ordem primeira da criação, a ordem que foi criada a criatura. Mãe do céu, rainha soberana do fiat divino, dá-me a mão e submerge-me na luz do divino querer. Tu serás a minha guia, a minha dulcíssima mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da Divina Vontade. Soberana Celeste, ao teu coração confio todo o meu ser. Tu me darás lições de vontade divina e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás a tua mão sobre mim para que a serpente infernal não se atreva a penetrar neste sagrado Éden para me seduzir e me fazer cair no labirinto do querer humano. Coração do meu sumo bem, Jesus, Tu me darás as tuas chamas para que me queimem, me consumam e me alimentem para formar em mim a vida do supremo querer. São José, Tu serás o meu protetor, o custódio do meu coração e terás as chaves do meu querer nas Tuas mãos. Custodiarás o meu coração zelosamente e nunca mais o darás para estar assim seguro de não sair nunca da vontade de Deus. Meu santo anjo da guarda, guarda-me, defende-me, ajuda-me em tudo para que o meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo ao reino da Divina Vontade. Toda a cor de celeste vem em meu socorro e eu viverei para sempre na Vontade Divina. Amém. A Rainha do Divino Querer Minha formosa Mãe, que estás no céu, faz que eu nunca ofenda o Teu Filho Jesus. Portanto, não permitas que me separe nunca da Divina Vontade. Rainha do Divino Querer, toma-me no Teu regaço materno e ensina-me a viver só da Vontade Divina. Rainha Soberana, vivendo na Divina Vontade, peço-te para mim e para todos que a Tua Santa Benção desça como o Celestial Orval sobre os pecadores e os converta, sobre os aflitos e os console, sobre o mundo inteiro e os transforme ao bem, sobre as almas do purgatório e extinga nelas o fogo que as queima. A Tua bênção materna seja prenda de eterna salvação para todas as almas. Amém, Mãe. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, amo-te, vem, divina vontade, rezar em mim e oferece-te a esta oração a ti próprio como minha para te satisfazer pelas orações de todos e dar ao Pai a glória que lhe deveriam dar todas as criaturas. Abandona-me, ó Jesus, a Tua vontade. Tudo o que Tu estás a fazer, quero fazê-lo eu e como tudo o que Tu fizeste na Terra foi um continuo ato de reparação. Também eu, como eu querei unido ao Teu, quero reparar todas as ofensas que neste mundo Te estão a fazer as criaturas, de maneira que a minha voz, fazendo eco na Terra e em todas as... e em todas as ofensas das criaturas, corra de um modo divino em todas e tocando o coração das criaturas com a potência do Teu querer, quero levá-las todas aos Teus braços. Vamos oferecer este santo texto que vamos rezar por todas as necessidades do mundo inteiro. Ofereço em reparação pelos pecados, pelas ofensas que foram feitas contra o sagrado coração de Jesus, o imaculado coração da Santíssima Virgem Maria. Peço pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pela conversão do mundo inteiro. Rezo pela igreja, por todos os sacerdotes, pelo Papa, pelos bispos, cardeais, religiosos, religiosas, leigos consagrados, por todas as famílias, os casais, para que seja feita a vontade de Deus no seio das famílias, que esteja Deus, que reine sempre a união, a paz, a concórdia, que Jesus, Maria e José possam inspirar todas as famílias. rezo neste momento pelas vocações, quero rezar também pelos jovens, pelas crianças, em reparação por todos os pecados que são cometidos contra a pureza das crianças, contra a inocência delas, pelo mal que fazem as crianças, pois muito fere o coração de Deus, muito fere o coração do nosso amado Jesus. Pedir pelos doentes, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas moribundas que vão morrer de hora última por todas as almas que hoje mesmo vão se encontrar com Deus em juízo. Neste momento peço que o Senhor derrame graças sobre o mundo inteiro, sobre as pessoas do Rio Grande do Sul, que o Senhor na Divina Vontade possa derramar todas as graças propícias que as pessoas mais precisam, mais desejam, graças espirituais, físicas, materiais. Conforme o vosso designio de amor, Senhor, porque eu confio plenamente no vosso designio de amor, eu coloco a minha família sobre o vosso designio de amor. As nossas necessidades também espirituais, físicas e materiais, coloco sobre o vosso olhar amoroso e cuidadoso, porque confio em Ti, Senhor, plenamente confio em Ti, Senhor, te amo, te louvo, te adoro por todos aqueles, Senhor, que não confiam, não louvam, não adoram, não te amam, Senhor, por aqueles que não te conhecem, que desconfiam de Ti, que desconfiam da Tua bondade e do Teu amor. Senhor, em nome de todo, Senhor, ofereço o meu abandono, meu ato de confiança em Ti, Senhor, me abandone em Ti, em Tua vontade. Coloco diante de Ti, Senhor, pelas pessoas que me pediram oração, coloco os meus amigos, os meus parentes diante do Teu olhar, Senhor. Peço pelas intenções do Imaculado Coração de Maria e a Mãe Celestial. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde devia julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, Amém. Primeiro mistério glorioso, contemplamos, a ressurreição de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, amém. 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 Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaz por nós os pecadores, agora é na hora da nossa morte. Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, o povo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogaz por nós. Segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos garante perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos perdoa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, amor de Deus, ao gás por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, amor de Deus, ao gás por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, amor de Deus, ao gás por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Agora e sempre, amém Ave Maria, concebida sem pecado Que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Serva de Deus, Luísa de Carreta, rogai por nós Terceiro mistério glorioso Contemplamos A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Nossa Senhora Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos trai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido E não nos deixeis cair de graça Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogás por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Quarto mistério glorioso contemplamos A assunção de Nossa Senhora Ao céu de corpo e de alma Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe-nos cair tentação Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O braço com nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus O braço com nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus O braço com nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus O braço com nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres 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 nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, amém. Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorreram principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia. No quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abraça a nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, amém. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Agradecimento Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, de guinai-vos agora e para sempre, tomar-vos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar. Vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os decretados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele após a divulgada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós convêem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Adoração a Jesus crucificado. Amor meu, no teu querer encontro todas as gerações. E eu, em nome de toda a família humana, adoro-te, beijo-te e reparo-te por todos. As tuas chagas e o teu sangue dou-os a todos, para que encontrem a sua salvação. E se as almas perdidas já não podem aproveitar o teu sangue divino, nem amar-te, tomo-o eu, para fazer o que elas deviam ter feito. Não quero que teu amor fique defraudado em nada por parte das criaturas. Por todas quero suprir, reparar-te e amar-te, desde o primeiro homem até ao último homem. Amém. Amém. Comunhão espiritual. Ó Jesus, venha a mim. Arroja-me nos teus braços. Coloca-me no teu coração. Ata os meus pensamentos, os meus afetos, as minhas palpitações, os meus desejos, a minha vontade. De modo que esteja sempre unida a ti. E em contínua adoração a ti e em ti. Amém. Então, vamos finalizar neste Santo Terço. Que nós começamos a rezar, pedindo mesmo para que venha o reino da divina vontade sobre nós, sobre a terra. Que o Senhor possa estar conosco, possa nos ajudar cada dia e crescendo nesta vida, nesta vida divina, nesta vida de santidade, nesta vida de divina vontade. Vem, Senhor, com a tua divina vontade. Ensina-nos a querer o teu querer, a ter a tua vontade, a amar como tu amas. A olhar com os teus olhos, a pensar com os teus pensamentos. Ensina-nos, Senhor, a sentir com os teus sentimentos. Peço que continuamente o Senhor venha sobre a terra cada vez mais, nesse impulso amoroso de querer dar às criaturas que o Senhor venha cada vez mais, tomando os corações, roubando os corações para ti, rapitando, como diz na oração, os corações para ti cada vez mais, Jesus sacramentado, eu te adoro, eu te amo, eu te bendigo por todos aqueles que não te reconhecem, que não te amam, que não amam a tua vontade, o teu querer, Senhor. Te reparo por todos aqueles, Senhor, que te comungam e que não estão de acordo com a tua vontade, que não aceitam a tua vontade. Ó, Senhor, que dor, que dor para o teu coração, que dor, encontrar uma alma que rejeita, Senhor, a tua vontade que te rejeita, que não confie em ti, que não se abandone em ti, que simplesmente o Senhor prefere a própria vontade do que a tua, que não consegue aceitar, que não consegue perceber o teu amor, o teu bem, a tua bondade, a tua beleza nas coisas, Senhor, em tudo que fazes, em circunstâncias que permites. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, em nome de todos, primeiro ao último, que existirá na terra, receba, Senhor, meu amor, a minha adoração por todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, 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 fiat.